Fala pessoal, acabamos de chegar aqui no Up ABC, edição especial esse ano. É edição medieval esse ano, o evento tá aparentemente bastante cheio, hoje é sábado. Isso, a gente acabou de chegar aqui na área de stand, estamos dando uma olhadinha no que tem aí, depois a gente vai gravar. E já filmamos alguns cosplays que a gente encontrou por aí, deu uma olhadinha no desfile também, né Celisa? Sim, tinha uns cosplays bem legais, a gente achou que ia ter só cos pobre, mas tinha uns cosplays muito bons. Uns até injustos, tipo o Homem de Ferro perfeito. É, a gente filmou um pouquinho do Homem de Ferro, tava muito legal esse cosplay, provavelmente vai ganhar o concurso esse ano. E vamos dar uma olhadinha no que mais a gente encontra de cosplay aí pra filmar, aí as salas, um pouquinho do evento pra mostrar pra vocês. Mas tá mais legalzinho até que Anime Friends esse ano, é a primeira vez que a gente vem no Up ABC, então é legal vir num evento menorzinho assim, né? Sim, na verdade a gente já veio no Anime ABC, se eu não me engano, era algo parecido. Mas tá bem legal esse, então é isso aí galera. Mais vídeo aí, roda a vinheta. Clássico dos eventos de Anime, a Batalha Kampau. Tudo bem que fica bem pequeno, né Juno? É, realmente a gente nunca alocou uma Batalha Kampau, hein Celisa? Nem vamos nessa vida. Estamos na área de estandes do Up ABC. Temos várias lojinhas aqui, Geek Pop Story, Mangás e HQs, Grey's Attack. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida pelo evento pra ver o que a gente encontra. Camisetas. Universo Anime. Universo Anime. Tem o Gambaro Mania, aparentemente é uma loja de camisetas, blusas, uma lojinha de plush aqui na frente, aqui do outro lado o Junior tem uma maior de plush. Tem bastante bonequinhos, tem bastante bonequinhos, tem muito Pokémon, deve ser por causa do Pokémon Go, né? Muito Pokémon. Vários bonés, tem o Sonic ali no fundo. Mais uma loja que vende coisas variadas logo ali na frente. Anime XD. Pode flu, alguma coisa de Harry Potter, tem gravatas, tem bótons, tem umas essências ali pequenininhas. Bottle Charm. Pensei que era essência, mas tá escrito que é Bottle Charm. Camisetas Nerds. Aqui no Memphis, confecções. Ali mais pra frente. Animáfia. A gente vai dar uma olhada nos bonequinhos aqui. Tem bastante boneco. Tem... Os bonecos do... Do rei Vegeta. É isso? Vegeta. Rei Vegeta do planeta Vegeta. Aí, Oros. Tem um céu ali do lado. Aqui embaixo tem o Trunks. O Gotenks. Aqui na... Como Super Saiyajin. O Gotenks. Aqui embaixo tem o Cláudio. Tem o Trunks. Aqui... É a Poison ainda? Quem que é? Bowie. Bowie. Ah, não deu pra ver. Aqui é a Bowie do One Piece. Tem o Goku. Naruto. Aqui já o Naruto Shippuden. Vários bonequinhos. Muita variedade de boneco. Inclusive de Naruto. Boneco de Naruto é muito raro. Mesmo no Japão é impossível de achar boneco de Naruto. De uns... Um ano pra cá. Um ano e meio. E parte número um é a Caroline. Que veio de lá. Croft Palma. Lucas. Lucas. Ele veio de Quirito. Animição. Animição. Animes são! São! Que diabos? Vem daqui, jockey! Aqui está rolando um campeonato, eu vi que ia rolar um campeonato de videogame, então tem alguns jogos que estão rolando, não sei se as pessoas que estão jogando, que estão jogando para valer, eu acho que não, ainda não é campeonato, as pessoas só estão aqui se divertindo, mas são três Playstation 4 e um Xbox One rolando aqui no evento. Essa é a área de salas do evento, a primeira sala que a gente está gravando aqui é uma sala de Star Wars, sala temática de Star Wars. Logo de início a gente vê uns capacetes dos Troopers, do Darth Vader. Essa é a primeira sala que estamos filmando, bem legal. Aliança Star Wars. Estamos em mais uma sala que tem o símbolo Mystic, Instinct e Valor, do Pokémon GO. Vamos ver o que está rolando nessa sala. Na verdade é uma sala de tiro ao alvo, mas eu acho que, de novo, com a popularidade Pokémon GO, a galera usou o símbolo dos times ali. Sala, Yaoi e Yuri. Essas salas são bem antigas, tem desde o início dos eventos, sempre teve essas salas. Uma sala voltada para a galera que curte esse tipo de mangá, anime. Está rolando um anime. Como faz tempo que eu não assisto nenhum anime novo, provavelmente eu não vou saber que anime é esse. Mas essa é a sala Yaoi e Yuri. Sala Supernatural, da série Supernatural. Aqui, uns posters. Supernatural, para mim ele sempre vai ser o Dean do Gilmore Girl, nunca vai ser do Dean Supernatural. Um... 1... 1... 2... 3... Isso foi perfeito! Não aceito Supernatural Brasil Pra galera que é fã Da série Supernatural Temos a parte medieval Aqui é uma homenagem ao Dino de Peronis Não, tá bom Tá faltando um ovo ali Ah não, ele é um fogo em outro lugar Ali, ó São um, dois, três ovos A cabeça de um coitado ali, cortada Cabeça de um coitado, coitado Tem rostos, tem elmos, banhinhas Tem todo tipo de viz Assim, hoje em dia ninguém vai usar, né Só a gente quer me retardar a viva Nos eventos, etc Isso aqui é bom pra jogar em pio aí Tem rostos, tem rostos Ah, uma plaquinha legal aqui, ó Aqui em capim de abrir Uma espécie de taverna Fica legal colocar esse tipo de... Eu compraria Se eu tivesse um barco Uma taverna Não falhe as heresias Não é uma heresia Aqui mais alguns itens medievais Marabéns A verdade é mais de mim Uns enfeitinhos Umas espadas ali Aqui umas espadas medievais A princípio as lâminas cortam de verdade Dessa vez não é aquelas Só de gente que vem Tem uma machadinha ali Umas espadas mais Obustas, outros menores Umas espadas mais Barinhos Pra você fazer magia Se você quer pegar aquele crush Lá, com essa magia Essa barinha pra fazer Umas magias Joga aqui de crush Nossa, isso aqui tinha no sentido meu avô Serjão berranteiro Mais conhecido como Matador de onça, né É a verdade Olha gente, na era medieval já vendia pão francês com pernil Muito interessante E eles agitavam dinheiro Não existia mais escambos Bom pessoal, essa foi a cobertura do Up.ABC Edição especial Reinos Medievais Vou falar em português Porque em inglês é um É, foi a Medial All Kingdoms Ai, meu Deus do céu Então Foi legal pra caramba Porque o evento Ele é pequeno Não é tão grande Que nem o Anime Friends Que é o top que tem aqui na cidade de São Paulo Mas Tem de tudo o evento Então a gente mostrou um pouco das salas temáticas Mostramos as As lojinhas As estandes Mostramos um pouquinho dos cosplayers Espero que vocês tenham gostado da cobertura É, é um evento pequeno mesmo Mas é super famoso na região do ABC E foi bem legal A gente se divertiu bastante E com certeza, assim Não dá pra comparar com o Anime Friends Tudo Porque a proporção de cada um é extremamente diferente Mas foi um evento muito bom Deu pra se divertir Pra curtir E é isso, galera Fica pra próxima Provavelmente nosso próximo evento vai ser o A Comic Con Que é de uma proporção totalmente diferente E, assim, espero que os próximos vídeos a gente consiga Desenvolver mais Aproveitar mais os cosplayers Mais as partes, assim Que a gente não conseguir explorar nesse evento Pelo tamanho dele mesmo Mas com certeza ano que vem vamos estar no APBC de novo Sim, ano que vem o APBC pode aguardar A Alternativa Nerd estará de volta Valeu, galera Não se esqueça de dar o joinha no vídeo Compartilhar Curtir E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Acompanhe as novidades aqui no canal É isso aí, galera Valeu Valeu Obrigado Tchau, tchau Tchau